Oi, eu sou a Gisele do Ateliê Barra dos Bordados e vou te ensinar a fazer este aplique de tecido com ponto caseado. Com um molde de papel e uma caneta mágica, eu começo marcando o tecido que é um tricoline digital lá da Vimor Tecidos. Vou utilizar também um adesivo termocolante, e aliás, segundo as instruções, você pode colar o adesivo primeiro no tecido do aplique e depois colar no pano de prato. Mas eu prefiro fazer dessa forma que eu estou fazendo no vídeo, porque eu faço muita confusão. Para centralizar o coração, eu dobrei o pano de prato ao meio, deu ali uma dobra e eu consegui me guiar por ela pra que o coração fique bem centralizado. Depois disso, basta passar o ferro por 15 segundos para ficar colado, e segundo as instruções, não é preciso casear, mas é claro que eu vou casear, né gente? Eu começo ali pela pontinha do coração, deixando uma ponta lá atrás pra fazer o arremate só no final. E onde eu saio com a agulha, eu entro com ela de novo e faço um pontinho reto. E como eu estou fazendo ali uma quina, eu coloquei a agulha no mesmo buraquinho do primeiro ponto, e vou sair com ela um pouquinho pra frente pra já começar a dar a distância dos caseados. Lembrando sempre de passar a linha por trás da agulha para dar a laçada. E agora é só seguir o coração, o de tecido e o seu aí. E olha só que lindo resultado! Os materiais você encontra aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo! Um abraço e até o próximo!